Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema de concurso sobre frações. Eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui vou deixar um exercício proposto, cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos lá! Sabendo que em uma sala de estudantes 9 alunos têm menos de 15 anos e que eles correspondem a 3 oitavos do número total de alunos na sala, calcule quantos alunos há nessa sala. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que nós sabemos? Nós sabemos que 9 alunos têm menos de 15 anos e que eles correspondem a 3 oitavos do número total de alunos na sala. Então, vamos organizar esses dados. A gente pode dizer que 3 oitavos dos alunos da turma têm menos de 15 anos. É como se o número de alunos na turma tivesse sido dividido em 8 partes iguais e 3 dessas partes correspondem àqueles alunos que têm menos de 15 anos. Aí você vai me dizer que ainda existem 5 dessas partes, né? O número total foi dividido em 8 partes iguais. 3 dessas partes correspondem àqueles que têm menos de 15 anos. Consequentemente, 5 dessas partes correspondem àqueles que têm 15 anos ou mais. Então, a gente tem 9 alunos bem aqui. A gente quer saber o número total de alunos. Para tanto, basta descobrir quantos são aqueles alunos que têm 15 anos ou mais. É o que a gente vai fazer agora. De acordo com o que foi dito, 9 alunos correspondem a 3 oitavos da turma. Sabendo disso, fica muito fácil determinar quanto que corresponde a 1 oitavo. Porque se 3 oitavos correspondem a 9, então 1 oitavo vai corresponder a 3, que é 1 terço de 9. Basta dividir 9 por 3. Se 1 oitavo corresponde a 3, 5 oitavos corresponde a 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, já acabou uma parte do mistério. Então, a gente já sabe que aqueles alunos que têm 15 anos ou mais, são ali 15. E para concluir o problema, basta agora adicionar. Existem 9 alunos que têm menos de 15 anos e existem 15 alunos que têm 15 anos ou mais. 9 mais 15 é igual a 24. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. E aí, você achou a questão fácil ou difícil? Será que você pensou em uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver esse problema? Se você pensou em uma forma mais rápida de resolver o problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. E vai ajudar outras pessoas. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, tente resolver agora este problema aqui. É outra questão de concurso, também um problema sobre frações. Pause o vídeo e tente resolver. Caso você consiga, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Lembrando que eu gravei e publiquei uma resolução para este problema no meu perfil do passeio direto. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, se você é mesmo um amigo aqui do nosso canal no YouTube, inclua no seu comentário uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho